É manifestação hoje, manifestação, uma filha de ordenamento. Sindicalistas de diversas categorias profissionais participaram, dia 20 de julho, de protesto em frente ao shopping Higienópolis, região central de São Paulo. O ato visa impedir o fechamento de shoppings e preservar mais de 60 mil empregos diretos. A manifestação foi convocada pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Restaurantes, o Sintoresp. Seria uma medida muito drástica fechar o shopping, você não acha? Eu acho totalmente desequilibrada, inoportuna, em especial no momento que nós percebemos que o comércio e serviços no Brasil é que tem dado sustentabilidade econômica à nossa nação. A ligação da prefeitura é de que faltam vagas de estacionamento. Agora, o trabalhador não tem nada a ver com isso. O trabalhador é a maior vítima que está sendo aí, sendo prejudicado. A todos, inclusive, não só a parte dos trabalhos em gastronomia, mas do comércio, segurança. Esse é um dos 20 que querem fechar. São 60 mil pessoas que estão com insegurança laboral. Além do Higienópolis, houve manifestação nos shoppings Freicaneca, Paulista e Pirituba. É manifestação hoje, manifestação, uma filha que realmente...